E aí galera, estamos aqui com o Fabrício Pacholok, preparador físico e Márcio Gracinha, atleta que tá com duas lutas marcadas, vai lutar no dia 6 de fevereiro em Camboriú, no Nitrix e depois no dia 13 de março no Power Fight Extreme em Curitiba. Fabrício, vamos conversar com você aí, cara. Me diz uma coisa, como é que é o treino do Gracinha, bicho? Ele tá com luta marcada, como é que você dá o treino pra ele? Quando ele tá sem luta, como é que você divide esse treinamento pra ele? Como você periodiza esse treinamento? Bom, a gente já vem fazendo um trabalho com o Márcio Gracinha, 4, 2 anos e meio. Agora pra essa luta, a gente começou no final do ano passado, um trabalho com mais repetições, um trabalho localizado, bem específico da musculação, apresando as articulações do atleta, fazer uma boa preparação na parte articular. Aí logo após, fizemos um trabalho com força, trabalhando com a potência, já exercícios que simulam golpes do MMA, e agora que a luta tá se aproximando, a gente vem fazendo trabalho com o circuito, pra aumentar a condição do atleta de estar utilizando golpes durante os 5 minutos do round do Vale Tudo. Certo. A gente tá vendo aí bastante aí no Brasil que muitos professores de educação física, como você mesmo aí, estão se especializando pra puxar o treino de Vale Tudo aí da galera, né? Que é um treino específico. Como que você tá buscando fazer essa tua especialização? Como você tá estudando? Buscando isso aí em livros? Você mantém contato com outros professores de educação física também, que são da área de luta? Como é que você faz isso? A parte de livros, assim, é um pouco fraca, né? Tem muito pouco estudo em cima disso. E a gente vai buscando com outros atletas, vendo treinamento de outros atletas, atletas que estão na ponta, treinadores que estão na ponta, que já trabalham há vários anos com esses atletas. E aí a gente vai montando um trabalho que se encaixa de acordo com o que o nosso atleta tá precisando. Peracinha, é muito difícil treinar com o Fabrício, cara? Ele exagera um pouco contigo, cara? Cara, eu queria que ele fizesse o treino que ele passa pra mim. Mas o cara não tem coragem, é puxado mesmo. Vocês vão poder acompanhar aí, acho que, esses dois anos e meio que eu tô com ele. Vocês pegaram uma luta minha de dois anos e meio atrás e forem ver essas duas agora, que eu tô voltando pro Brasil pra lutar no Brasil em fevereiro e março, vocês vão ver a diferença. Eu acho que eu vou estar, além que ele faz acompanhamento todo de voltar mais seco, voltar bem mais forte, com certeza vocês mesmos poder notar a diferença, do trabalho. Fabrício, juntamente com o doutor Marco Aranha, aqui do NAP, você tá fazendo um trabalho também da parte de dieta, controle de peso do Gracinha. Como que você vê isso, assim, cara? Os atletas que precisam aí perder, às vezes, 10 quilos pra uma luta. Você, como profissional da área aí, como que você vê essa situação? Esse é um ponto que eu sempre tô cobrando no Gracinha, ele manter o peso, não subir muito além do que ele vai ter que baixar, pra depois não ter aquele desespero na hora da luta, ter que tá fazendo muita sauna, tirando o carbo, ficando muito fraco ou chegando desidratado na luta. Pode dizer que hoje ele cuida 100% de alimentação, suplementação, ele tá com shape bom, percentual de gordura bom, o peso já tá próximo. Então, no que chegar perto da semana da luta ali, uma sauninha ali, perder um pouquinho, já vai tá batendo no peso. Gracinha, então, pô, você teve na Holanda, lá na Academia do Mike's Gym, você treinou com o Beb Rari, treinou com o Melvin lá, o pessoal tem equipamento de musculação que é diferenciado, o treinamento deles é diferenciado, como é que você vê, tá igual aqui, como é que você pode falar um pouquinho sobre isso? É, realmente, a aparelhagem deles é um pouco à frente, porque ele já tem, na Academia do Mike, tem aparelhagem, que tudo vai simulando a luta, mas é o treinamento que eu faço com o Fabrício, a gente faz supino no SOS, supino, socano, é tudo movimentando, os exercícios de costas, é tudo como se estivesse fazendo o movimento da luta, só que lá eles já tem essas máquinas, então eles trabalham realmente isso aí, é circuito simulando a luta. Certo, e dá uma curiosidade pra galera lá, você fez duas lutas de vale tudo lá, venceu uma na Rússia, uma na Lituânia, fala um pouquinho aí, cara, como é que foi conviver com o Melvin Manhoff, você teve na casa dele, você ia jantar com ele lá? Conta um pouquinho pra gente lá, como é que foi essa convivência? Assim, a gente, realmente, o Melvin é um grande atleta, mas eu acho que o Mike é um grande treinador também, Bader Hari, e assim, o que eu vi, mas realmente o que destacou eles foi a simplicidade, pessoas humildes, que nem eu tava perto da minha primeira luta na Lituânia, eu precisava baixar o peso, o Melvin vinha e trazia a comida, a dieta pronta da semana, da luta, ele, porra... É a famosa dieta do abacaxi com arroz, né? É, o do abacaxi com arroz, assim, porra, um cara que é aquele nome que o Melvin tem, um grande campeão, e eu não tenho nome nenhum, o cara quer fazer isso por mim, então eu vejo que realmente o cara é muito humilde, é um cara que eu sempre vou torcer pra ele a hora que a gente estiver no ringue. E teve uma coisa, uma, né, uma tragédia, né, na verdade, lá, que foi motivo que fez você voltar pro Brasil aí, que pegou fogo na academia, como é que foi isso, cara? Conta pra gente, você tava lá, você viu de perto? Então, a gente tava treinando, isso era 10 e meia da manhã, um dia antes de eu embarcar pra luta da Rússia, e de repente começou uma fumaça, fumaça, eu achei que não era nada, assim, de repente já entrou o bombeiro, e em 15 minutos, já tava pegando fogo em tudo, pegou fogo no quarteirão todo, e agora a academia acabou, agora em janeiro, final de fevereiro, então vai ter a reinauguração da nova academia, porque a outra acabou. Pô, você tava lá, tuas coisas estavam lá, você perdeu tudo, cara? É, a primeira coisa que eu queria pegar, que eu peguei foi meu passaporte, daí consegui salvar algumas coisas, mas perdi bastante coisa, mas, assim, ninguém se machucou, isso aí é o que importa. Beleza, Fabrício, quero agradecer aí, cara, pela oportunidade de você estar falando aí com o pessoal do Portal do Vale Tudo, aí a galera que vai assistir você no YouTube, se você quiser mandar um recado final aí, como o pessoal faz pra te achar aí, cara, pode deixar um telefone, um e-mail, fica à vontade. Meu telefone é 9646-341, o e-mail é Fabrício, underline, Pacholoc, arroba e arroba.com.br. Mandar um abraço pros amantes do MMA e pros praticantes da musculação. Beleza, Márcio, quero que você mande um recado final aí, pode falar, agradecer quem você tem pra agradecer aí, cara, eu sei que tem bastante gente, você é um cara aí que chegou em Curitiba, teve as portas abertas aí por muitas academias e agora eu sei que você faz parte também da academia UDL, então, inclusive, até no Nitrix lá, quem vai tá no teu corner vai ser o Ninja, vai ser o Shogun e o Dida, então, pô, você vai tá bem protegido, vai tá com um corner de peso no Nitrix, dia 6, em Camboriú, fala um pouquinho pra gente sobre isso e pode finalizar aí, mandando teu recado final também. É, eu cheguei aqui, eu passei um tempo difícil, todo mundo sabe, passei dois anos, não sei porquê, não consegui entender que eu fiquei sem lutar, fui pra Holanda, fiquei lá, lutei, tava muito bem lá, a minha intenção realmente era chegar aqui no Brasil e tá voltando pra Holanda em Março, mas, pô, as coisas acontecem de um jeito que a gente não espera, fui muito bem recebido na academia UDL, são pessoas que já eram meus amigos, que a gente treinei, sempre treinei junto, como o André Dida, Murilo Ninja, Shogun, então, realmente, hoje eu penso que eu vou continuar aqui, represento a UDL agora, vou continuar no Brasil, os treinos estão muito, muito bons mesmo, tô bem feliz mesmo, quero agradecer, pô, pelo jeito que eles me recepcionaram. Na primeira semana que eu cheguei, eu, como eu já tinha essa luta marcada em fevereiro, já começou o treino especial pra puxar o gás, que lá, assim, quem vai lutar é a bola da vez, então puxa o treino um pouco mais específico pra essa pessoa, pô, aí eu com uma semana da academia, eles já estavam fazendo isso por mim, então, quero agradecer muito a eles, agradecer toda a galera aí que torce por mim e espero fazer duas grandes lutas aí no meu retorno a lutar no Brasil.